Faça frango assim, incrivelmente saboroso. Tenho certeza que todos vão gostar. Adicione um fio de azeite na frigideira, coloque as coxas de frango. Posicione-as dentro da frigideira conforme o tamanho delas. Depois, corte duas cebolas em rodelas e coloque sobre as coxas de frango. Já coloca nos comentários a tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Acrescente alguns temperos. Coloque o alho triturado. O abraço especial de hoje vai para Daniela Lopes Cabral de Guiné-Bissau, na África. Fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. O sal, pimenta do reino, a páprica doce. Já coloca nos comentários, eu gosto de receitas práticas. O açafrão. Acesse as nossas outras publicações. São receitas fáceis e deliciosas como essa. Coloque também 3 colheres de manteiga. Depois, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Esse frango ficou delicioso. Muito fácil de fazer. Fica irresistível. Todo mundo gosta. Continue assim até perceber que elas estão bem cozidas. Se você quer receber mais receitas, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Assim você recebe as próximas receitas e ajuda a gente aqui. Por fim, acrescente salsinha e cebolinha a gosto. Desligue o fogo e sirva. Esse frango fica delicioso. Você tem que experimentar. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Ou você encontra no nosso site a receita completa com os ingredientes e o modo de fazer. Acessa lá. Faça você também. Depois me conta aqui o que você achou. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Um grande abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti